Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi pôr Pô, pô, vinte e não, caralho Vinte e não, pê, cê, ô Ei, rapaz, vinte e não, senhor não Se eu detente de você, vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer E sempre a vibe pode, então já vai somar pro ar Vai matar, vai morrer, vai matar Se eu detentei o ouro, 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 ouro Vinte e não, pê, caralho Cê vai esparar, cê vai esparar Pô, 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 pô Eu sei que eu faço isso aqui com o meu coração Eu sei qual que é a minha motivação O meu espírito é livre E toda vez que eu vim, eu me sinto em outra constelação Mas você não Black punch, muito, muito, amor Eu faço A verdade boa, continua A saga continua Sobre a luz da lua Sei que hoje é seletivo Eu coloquei meu pão na rua e foi bom pra Eu sei que a terra que eu sou fusão Botou a luz que pareceu um mosquitão Aí eu me entendi, ó, seu lá Claro que ele é o mosquitão É o rei da rima pobre Tá tudo bem, cê me evidencia O que eu faço com o meu coração É minha ritmia, música e poesia Manda sua cima clichê Com fãs de bom pepe Pra todo mundo gritar pra você Pô, 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 pô Se calada, Júlia, esse que eu sou um confinão Mas você não tem clima, não tem que ser um pitadão A saga continua Você é um rameão A saga continua Mas a sua vida não Pô, 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 é desse jeito Eu vou seguir no trato aqui Eu vou pedir pé no pinto Se você vai voar Mas eu sou ponteira negra E se você pode o prato Com o anjo de nada negra Pô, pô, e agora eu te entendo Eu sou do jeito rápido Agora é mais menino Você fala disso da sua Eu me ensino Faço meu com ele Eu conheço meus sons Pô, 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 isso é tudo Eu vou tirar ele instagram Isso é grande Eu vou dormir pra lhe desenhar Tirar ele do Show talked Tá, no pulou nach, no груbo Ceja é vinê U, no disco De Ju Do jato bater Pra ilesse Pum ver Isso tem A resposta Que é o B falar de pition Che Iiii Esse insky Hum E aí E aí, alguém tomava pra fortalecer os MC, infelizmente as notas tá boa aqui, mas que eu vou poder jogar, vai pra ele, tá lá. Pariu, quem gostou das imaginas de Doutro? Pariu, quem gostou das imaginas de Black Panther? Sete girados em três, dois, um. Black Panther, um a zero, tudo que vai. Então conta, você gostou, não tá acima, sem maldade. Deixa o Black, fica legal, mano. Já chorou, já parou, já atrasou, já voltou. Vim geral, vem geral, vai lá doar, sem maldade. Vim geral, vai doar. Vim geral, vai doar. Vem geral, vai doar. Vem, família, vem, vem. Vem geral, vai doar. É, 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 é O óh! ي 據 striking a da é A A B! E auto galak é 이리 querub чем de trimming do lele I time right E fallante F according to精 nhau Fa conertime ними do twenty, gay o� E de batalha na leste, eu não vou mandar suporte Eu venho na prate, batalha da leste, eu te mato e cê fica sem norte Você não tem tempo, você não tá aprendendo, mas agora eu tô por amor Toda a cama que eu faço, eu já mando que eu sou um forte bom compositório Não cortei a sua boca, muito menos um amor Você se mete um abraço pro lado, cê morre e assim nem eu grito ele fora Pô, cê tem que ser um parceiro, sou verdadeiro E agora eu te ensino, tudo certo Tanto na prática, aulas de tática, só fica bom e podido Posso ver uma guia bem, cê não entende que eu te passo Mas a dança está baixo, seguindo o passo a passo, seguindo minha vida Cê não entende que eu vou te leva, cê não sabe nenhuma vida nessa porra E eu uso a rima, tem que valer a pena A rima que eu vou te leva, cê não sabe nenhuma vida nessa porra Cê não entende que também é uma porra Não devia perguntar, não devia falar na tabna Você falou que é o anjo da raza negra, por isso que agora eu tô te furando Ele é o raza negra, tudo bem, mas também que você não serve Eu vou arrastar suas dadas, você nasceu pra receijar o teu carne Essas terras, mano, sabem que é falar comigo na queda É, você é o anjo de jazade, eu tô dentro de jazadeu Tô voando demais, tô mostrando sacais Tô mostrando para você, o porquê que eu sou mais capaz Eu sei que você fez um lugar pra colocar o seu som na trincheira Mas, hoje é a primeira vez que você vai escutar ele na lixeira Nossa Terceiro, 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 terceiro Tá mochinho, tá mochinho, vamos lá Para o que gostou das imagens do Black e do Peu Para o que gostou das imagens do Peu Certo, girados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa E para o Paraíso, certo 4, 2, 2, 2, bate e volta A última chance de vocês Vamos aqui, vamos Galera, sempre podiam testar a bala sem maldade Lá do bem Vocês não é o meu lado desde o começo Mas agora eu vou falar com vocês Levanta a mão aí sem maldade Levanta a mão aí sem maldade Girar o caminho pra cima E aí, lá do ar, vem na mesma bala sem maldade Vamos ver pra eles como faz também E aí, vocês aqui, tio E aí, DJ Abri E aí, vocês aqui, existem aqui E pra começar, eu vou ter que te matar Eu vou ter que te mostrar o que é CMC Eu sei que você não desenvolve esse papel E essa função vai ser sua vida, ele é mim Então você vai subir Você vai subir na minha frente Eu sou mais inteligente Black Panther, você é um moleque bom, sorrisente Mas hoje eu vou arrancar o seu dente Eu vou deixar você arca da dentária Eu vou mostrar que sua rima é lá em área Eu vou mostrar pra você que eu vou acabar com você Igual a maldição hereditária Eu vou ter que te contar o que é CMC Eu vou ter que te contar o que é CMC Você me fez o pior é isso Eu não vou me ensinar o motivo do meu foguízo Eu vou ter que continuar o mundo Fazendo o meio de uma somente no meu pedro Se eu falar com o policial Eu te repito o queda Eu vou ter que se sorrir Agora eu sou poeta Eu não vou te motivar Eu vou ter que me 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 motivar Eu vou te mandar pro perro Eu sou poeta Aqui eu não tenho tudo pra dentro Você falou que não tira o motivo do seu sorriso É por isso que eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? Eu faço o quinto Não, assim eu sou um seijo mesmo Mano, que iria via Mas agora eu tô mostrando que você nunca te mandia Ele falou que ele tem o quinto Mas eu vou mostrar o quinto Eu tô indeciso Nossa, tô curtinho E o que eu tenho que me motivar? Eu vou estar o quinto Eu vou entrar no meu pedido Eu estou indo Eu não entendo a nossa vez, eu não sou o Luzão de Tureg, somos legal demais. Legal, faço meu cristalino individual, e não sei Tureg, eu também sou. Mas que coisa, mano, eu faço por amor. Faço por amor, é, com o seu dinheiro, e também pelos valdeiros, mas eu desimito, você sabe que agora eu acompanho, eu faço por amor e sim pelo meu sonho. Como que vamos selecionar o melhor arco de corte? Para ver quem gostou da cima de Doppel! Para ver quem gostou da cima de Black Panther! Durados em 3, 2, 1... Black Panther para na cima de...